A deputada Tiaju recebeu na manhã desta terça-feira uma delegação do Parlamento da Coreia do Sul e o cônsul-geral In-Sang Ha-Wang. O objetivo da visita foi estreitar os laços de amizade entre os países e fomentar o turismo no estado do Rio com o país amigo. Para diplomacias, essa relação bilateral, seja de amizade, de troca de experiência, de assuntos comerciais, culturais, sempre é muito importante, sempre enriquece quem recebe e enriquece também quem chega. No encontro, a parlamentar informou aos sul-coreanos que vai apresentar dois projetos de lei para que duas datas sejam incluídas no calendário estadual do Rio. 12 de fevereiro, que marca a imigração, em 1963, e 15 de agosto, em que se comemora o Dia da Cultura Sul-coreana e a independência do país. É propor também a inclusão dessas duas datas que para eles são muito simbólicas e a felicidade ficou estampada no rosto de todos. Quando nós colocamos que estaríamos trazendo a proposta para a inclusão no nosso calendário do estado também, marcando aí, registrando o nosso valor, a cultura deles, a independência deles, porque a gente sempre fica feliz quando o país se torna independente, que a gente sabe que vem junto a liberdade e a alegria também acompanha, e a chegada da imigração registra que o nosso estado, o nosso país, o nosso Brasil, recebe sempre de braços abertos todos que aqui chegam. As relações comerciais entre o Rio de Janeiro e a Coreia do Sul, ano passado, foram bem satisfatórias para o estado, que exportou 45 bilhões de dólares, entre óleos brutos de petróleo, combustíveis e demais produtos da indústria de transformação. Importou quase 13 bilhões de dólares em motores e máquinas não elétricas, carvão em pó e energia elétrica. Durante a visita, os parlamentares coreanos ressaltaram a beleza do Rio e o incentivo ao turismo. Eles deixaram registrado que, para eles, é muito importante e emblemático visitar os pontos turísticos, citar os dois mais importantes, que é o pão de açúcar e o Cristo Redentor, e eles não podiam deixar de visitar o parlamento, por eles serem parlamentares. O regime deles é presidencialista, mas há aquela curiosidade também das nossas legislações. Foi muito importante também eles fazerem o registro, já de uma pesquisa feita ao meu mandato, às minhas bandeiras, que é a questão da adoção, do cuidado à criança e ao adolescente. Já deixou aberto esse convite, a visita também ao país e ao parlamento. E nós deixamos como proposta a inclusão no calendário oficial do nosso Estado, a imigração, o dia da imigração, e uma outra data que já tem em São Paulo também. A da imigração principalmente, que faz o registro do marco histórico da chegada deles no Brasil. Tchau, tchau.